Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. Um salva oito. Você também pode salvar vidas. Doutor, como funciona a doação de órgãos no Brasil? A doação de órgãos no Brasil é um processo extremamente ético e justo. Existe um sistema nacional de transplantes e a este estão ligadas as centrais estaduais de transplantes. E cabe a estas centrais a distribuição dos órgãos no país. A doação só ocorre após a comprovação da morte encefálica, que é feita por dois médicos e é extremamente segura e confiável, não havendo o risco de haver engano nessas situações. Quais órgãos podem ser doados? Os órgãos que podem ser doados são os pulmões, dois pulmões, o coração, o fígado, os dois rins, o pâncreas. E além dos órgãos, também é possível que sejam doados tecidos. Então pode ser doado a pele, os ossos, a córnea. Então é extremamente importante que a gente possa fazer a análise do doador e ver quais os órgãos não estão comprometidos e desta forma poderiam ser passíveis de doação. Quem pode doar e como se declarar um doador? Todos nós somos doadores em potencial. E compete a equipes capazes de, quando é diagnosticada a morte encefálica, determinar quais os órgãos podem ser doados. Por isso, é extremamente importante que se converse em família, nas reuniões familiares, nos almoços, nas jantas, sobre a possibilidade de todos sermos doadores. Pois após a morte encefálica, é a família que vai, dependendo da vontade declarada em vida, declarar a possibilidade da doação. O que é um doador vivo e um doador falecido? O doador falecido é a doação mais comum. É quando os órgãos são retirados de uma pessoa em morte encefálica nas UTIs. Mas existe outra possibilidade de transplante, que é aquela decorrente de doador vivo. Quando uma pessoa saudável pode doar parte de seu fígado, do seu pulmão ou um dos rins, para a pessoa que está aguardando em lista de espera. Qual é a importância da doação de órgãos? Embora o Brasil seja o segundo país no mundo em número absoluto de transplantes, ainda existe um número enorme de pessoas que acabam falecendo em lista de espera. Nós podemos, sem dúvida, crescer muito no nosso número de doadores por milhão de habitantes. E para isso é extremamente importante a sua declaração em vida de que é um doador. Para se ter uma ideia, deste ano até a metade do ano, nós tivemos mais mortos em lista de espera que todo o ano passado. Então, com uma doação, nós podemos salvar até oito pessoas com a doação de órgãos. Conversa com especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.